Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você não me conhece, eu me chamo Priscila e esse é o Cozinha Caseira da Pri. Aqui você vai encontrar receitinhas fáceis, práticas e super econômicas para o nosso dia a dia. Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de sobremesa, super rápida, deliciosa, com apenas dois ingredientes. Olha só essa delícia pessoal, super rápida, prática, fácil, maravilhosa. Olha só isso. Muito, muito bom. Meus amores, e vamos aos ingredientes, essa sobremesa com apenas dois ingredientes, que é super rápida, fácil e deliciosa. Nós vamos precisar de um creme de leite e duas gelatinas da preferência de vocês, tá? No meu caso aqui eu estou usando morango e avacaxi. Então vamos começar. Pessoal, aqui eu tenho 200 ml de água fervendo, água quente, ó. Tá? Vou dissolver a gelatina de morango primeiro. Meus amores, no caso, aqui dessa gelatina, na embalagem está pedindo 500 ml, ou seja, 250 de água gelada e 250 de água quente. Só que eu vou usar apenas aqui, 400 ml, tá? 200 ml de água quente e 200 ml de água gelada. Para que essa gelatina fique mais consistente. Essa, pessoal, é uma sobremesa muito rápida, muito fácil e super, super deliciosa mesmo. Água fria. Lembrando, eu estou usando 200 ml de água quente e 200 ml de água gelada. Não usei os 500 ml que pedem na embalagem, tá? Vamos dissolver bem. E agora vamos colocar em recipiente. No recipiente, pessoal, da sua preferência, tá? Eu vou usar aqui taças individuais. E agora eu vou lavar essas gelatinas aqui, para que elas sigam firmes na geladeira, por mais ou menos de uma hora e meia a duas horinhas, tá? E vou levar também o creme do leite para a geladeira. Ele precisa, pessoal, estar gelado quando a gente for trabalhar com ele, tá? Então, assim que elas estiverem prontas, eu volto com vocês. Meus amores, agora vamos para a segunda etapa da nossa sobremesa com dois ingredientes, tá? Aqui a nossa gelatina já está bem firme, ó. Bem firme, ela tem que estar firme, pessoal, para colocar esse creme, ó. Vou colocar novamente ela de volta da geladeira. E agora vamos para a segunda etapa do nosso, da nossa sobremesa, tá? Aqui eu tenho 200 ml de água quente, água fervendo. E vou misturar com esse... Ops! Com essa água, tá? Erros acontece, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo tirar mais. E vamos tentar dissolver. Meu creme de leite está gelado. Ele não está congelado, tá? Eu não teve necessidade de levar ao congelador. 200 ml, embora a embalagem peça 500. Por que 200 ml? Porque aqui, pessoal, eu já tenho 200 ml também, que vai substituir a água gelada, né? Essa sobremesa é muito fácil e muito, muito, muito saborosa mesmo. Ela já está bem dissolvida. E aqui no liquidificador, vou colocar o creme de leite. E aí O que é isso? E bater por uns 2 minutinhos, tá pessoal? Aqui, pessoal, conteúdo bem batido, tá? E agora vamos colocar nas nossas taças. Tendo cuidado pra não perfurar a outra gelatina. E agora vamos ligar. Agora, pessoal, eu vou levar novamente pra geladeira por mais ou menos duas horas, tá? E assim que ela firmar, eu volto e mostro pra vocês. Olha como fica muito bonita. Ó. Essa sobremesa maravilhosa. Vou levar à geladeira e assim que estiver pronta, eu volto e mostro pra vocês, tá? Meus amores, e a nossa sobremesa com dois ingredientes já ficou pronta, ó. Como ela fica muito bonita. Muito bonita, muito fácil, muito rápida. E apenas pra finalizar, pessoal, eu vou colocar um pouco de cereja em caldas que eu sempre tenho na minha casa, tá? Essa sobremesa é muito rápida, muito fácil, super deliciosa e econômica, gente. Muito econômica mesmo. Vou fazer uma gracinha aqui pra ficar bonita na foto. Mas a sobremesa, pessoal, é apenas com esses dois ingredientes, tá bom? E fica uma delícia, gente. Uma delícia mesmo. Muito fácil de fazer, como vocês viram. E o sabor é incrível, tá? Não fica muito doce. A criançada pode comer. E olha isso. Uma sobremesa pra qualquer ocasião, não é? Então, eu espero que vocês façam. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso é muito, muito importante e faz muita diferença pra mim. Um super beijo e até a próxima. Um super beijo e até a próxima.